Para começar, uma pergunta aparentemente simples, mas que esclarecedora. Quem pode usar lente de contato? A princípio, todo mundo pode usar lente de contato. Por isso que elas têm que mais procurar o seu oftalmologista, porque existem algumas contraindicações, que são elas, qualquer alergia ou alterações sistêmicas que podem levar a alterações oculares, isso contraindica os lentes de contato, qualquer infecção aguda ou inflamação de conjuntiva, pálpebra, do olho em si, não pode usar lente de contato. Pessoas que trabalham em ambientes poluídos, com gases voláteis, ou então com muita poluição, muita poeira, não pode usar lente de contato também. Tirando essas contraindicações, tomando os cuidados básicos, todas as pessoas podem usar. Quais os cuidados básicos que uma pessoa deve observar para usar lente de contato? Primeiramente, procurar o oftalmologista para avaliar a possibilidade de usar ou não. Se possível, tem que seguir as orientações médicas na manutenção, conservação e limpeza da lente de contato. A lente de contato jamais deve ser compartilhada por outra pessoa. A lente de contato é um produto individual, só você deve usar. E jamais, em hipótese alguma, usar soro fisiológico para manutenção das lentes de contato. Porque o soro fisiológico é um meio de cultura e pode levar à proliferação de bactérias e fungos. O uso errado de uma lente pode cegar? Pode cegar, sim. Se uma lente de contato estiver contaminada por esses micro-organismos, como bactérias e fungos, pode levar a uma infecção ocular muito grave. Uma infecção que pode acometer todo o globo ocular, que nós chamamos de endofitalmite. E além de cegar, se essa infecção for muito grande, o paciente pode até perder o globo ocular. E caso não segue, quais seriam as consequências para a saúde de uma pessoa? Bem, se a infecção não for muito grave, foi só uma úlcera de córnea superficial, vai provocar uma baixa de visão permanente nesse paciente. E para resolver isso, só um transplante de córnea para poder melhorar a visão desse paciente. E essa questão de comprar uma lente de contato no comércio, até mesmo em camelô, sem a prescrição médica? Isso é muito grave. Primeiramente, nós não sabemos a origem real dessas lentes de contato, nem muito menos o material que elas são feitas. Isso é muito grave. Segundo, é uma venda para qualquer paciente, não sabendo se o paciente pode usar a lente de contato ou não. Por isso que tem que primeiro ir ao oftalmologista, porque um dos exames que nós fazemos é a medida da curvatura corneana. Porque nenhuma curvatura é igual de todos os pacientes. Então existe uma lente adequada para cada olho. A pessoa pode dormir com a lente? Sim. Porém, existem trabalhos que demonstram que quando o paciente dorme com a lente de contato, ele aumenta de 10 a 15 vezes o risco de uma infecção no olho. Porém, atualmente, existem materiais das lentes de contato de alta permeabilidade de oxigênio e que permite que o paciente durma com a lente, porém, somente se o médico recomendar. E quais são as orientações básicas para uma pessoa que deseja usar lente? Como já falamos, primeiramente procurar um oftalmologista para saber se pode usar a lente de contato e seguir as recomendações prescritas para manutenção, conservação da lente e fazer consultas periódicas para avaliar como está essa lente de contato no olho do paciente. E até que grau é recomendado você usar lente de contato? Não existe limite para o grau. Qualquer grau pode ser colocado lente de contato. Doutora Camila, a senhora poderia exemplificar um caso que a senhora já tratou com pessoas que não usaram lentes correntemente? E qual foi a consequência para ela? Sim, existem inúmeros casos, mas um me chamou mais atenção. Que era uma paciente muito jovem que comprou uma lente de contato colorida num salão de beleza. e como não houve nenhuma recomendação sobre o uso dessa lente, ela adquiriu uma infecção muito grave, que é por uma espécie de ameba ocular e esse tratamento é muito difícil. Aqui no Pará nós não temos medicações para tratar essa infecção. É uma infecção manipulada no laboratório em São Paulo, que demora de 24 a 48 horas para chegar em Belém. E mesmo com essa medicação o tratamento é muito longo e muito prolongado. Essa paciente nós conseguimos resolver a infecção, ela não vai perder o olho, porém ela está na lista de transplante de córnea. E para aquela pessoa vaidosa que não quer usar óculos e nem lentes, a medicina tem alguma alternativa para essa pessoa ficar mais feliz, mais tranquila? Se o paciente tem algum grau e não gosta de usar óculos, ela se encaixa naquelas contraindicações que nós falamos, que ele não pode usar lentes de contato, seja por meio ambiente ou por não ter hábitos de higiene para usar lentes de contato, existe uma cirurgia que nós chamamos de cirurgia refrativa, que ela é feita com um laser na córnea e conseguimos tirar o grau do paciente. E ele fica enxergando sem nenhum óculos nem lentes de contato. Tanto para longe quanto para perto. Doutora Camila Brito Messias, obrigado pelas suas informações aqui na TV Unama. Eu é que agradeço, muito obrigada. Música 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 Música